Vamos lá, dirija com atenção. Vamos lá, dirija com atenção. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. E depois siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. 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 E depois siga-se à esquerda. E depois siga em frente. Mantenha-se à esquerda. 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 O que é isso? Siga em frente. Mantenha-se à esquerda e depois siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegamos ao seu destino. Vire à direita. 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 Vire à direita.